Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala Leonetão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um vídeo de estudos, estudando o laudo da COFAP, beleza senhores? Como vocês viram o vídeo de ontem, vocês viram desenrolar de todo o acontecimento com a bandeja COFAP e o laudo, eu mostrei para vocês e vamos ler o que a COFAP falou do laudo, vamos ler o laudo, vamos ler primeiro vamos colocar, como diz meu pai, botar os piscineis aqui, certo? Vamos colocar os piscineis e vamos agarrar na orelha do laudo, olha lá Laudo de entendimento técnico externo, a identificação da oficina, o produto reclamado é, as referências da fábrica, né, dia 22 do 6, muito bem, isso que eu falo para vocês senhoras e senhores, das vantagens de se comprar a peça na mão da oficina, 22 do 6, hoje é dia, nós estamos no mês, dia 12 do 9, praticamente 3 meses depois estamos com o resultado aqui você esperaria seu carro 3 meses, numa, esperando uma resolução de peça com defeito às vezes algumas economias não funcionam, não procedem, beleza? aquilo que eu falo para vocês, oficina de confiança, compra a peça na mão da oficina e deixa ela se virar com essa garantia, como vocês viram ontem no vídeo explicando isso aqui vamos lá, esse é um laudo da COFAP, aqui está as peças que eles levaram, a foto das peças que algumas gente mandou, outras eles levaram, essa aqui foi eu que mandei com certeza, vocês viram no vídeo de ontem, aqui temos peça, a porca, essa porca é um defeito de fabricação que eu passei para eles, também a trava bem distante do local, tudo isso aqui foi passado para eles, está vendo? Eles analisaram tudo e a grande expectativa, o laudo técnico qual que é a posição na fábrica em relação a esse defeito e qual que foi a solução aí temos aqui, ó, o técnico deve resultar o resultado e tal, aí começa aqui, ó o aplicador do distribuidor que é eu e a auto peça solicita explicações técnicas da COFAP sobre a soltura do pivô, do alojamento de forma precoce, ou seja, após a montagem, né conclusão parcial, aí ó, não foi possível inspecionar o veículo, isso é meio óbvio, né só que como eu disse no vídeo de ontem, eu chamei eles aqui, eles estavam, no dia anterior fizeram a palestra e eu chamei, volta aqui e vamos ver esse caso eles falaram que não podia voltar, tudo bem ocorreram várias tentativas de busca e explicação por parte do aplicador, distribuidor, claro tal, aqui, enfim, aqui ele descreveu, aqui é o inquérito, vamos dizer assim, aqui é o inquérito do ocorrido, certo? Aí, o que a gente pediu, a bandeja do lado direito, a fábrica e efetuaram o diagnóstico, enfim, aqui é o inquérito daquilo que vocês viram no vídeo de ontem aqui é a conclusão final, a garantia foi autorizada, certo? Aí a fábrica lamenta profundamente, não podemos atender essa demanda, aí eu não entendi isso aqui ó, atender essa demanda, mas não atender a demanda da garantia, a demanda da explicação técnica porque que explicou, porque que a bandeja se soltou de maneira tão precoce, senhoras e senhores, aí o que temos aqui? É, eles explicando aqui em cima, é, ó, fizemos esse tipo de análise em várias outras oportunidades e o intuito é sempre, será dar uma resposta à altura dos nossos clientes, mas desta vez, agora vamos lá, existe um motivo de força maior, a situação ocorrida quando a logística reversa dos produtos para a fábrica, tantas pessoas ouvidas, nesse caso, outras peças, tal, houve um acidente fatal e está acercedor, aí tem aqui a ocorrência da perícia da Polícia Federal, por bombeiros, além do comunicado ou pressionado logística, mira transportes, a fábrica não pode informar o possível, a garantia foi autorizada, eles não conseguiram analisar as peças, pois elas no caminho de volta, sofreram um acidente e este acidente impossibilitou que fizéssemos a análise, as peças se estragaram no acidente, se perdeu, enfim, a fábrica informa que é impossível emitir um laudo mediante visualizando as fotos, áudios e vídeos, ou seja, as peças disponíveis para análise não se pode ter no parecer conclusivo e fiel sobre o ocorrido, resta os cursos de a garantia do produto envolvido e buscar minimizar a situação tão complexa, garantia autorizada. Então, como vocês viram ali, a garantia foi autorizada, eu falei até no vídeo de ontem, mas eu não quero garantia, eu quero devolução, eu não vou montar com a fábrica, infelizmente, ah, deram resultado, eu queria que vocês entendessem, isso que vocês viram ali, são três meses para resolver uma pendência com produtos na fábrica, eu vou ressaltar aqui agora, você pode ficar três meses sem o seu carro? Você acha que uma economia de vinte, quinze por cento, dez, não sei quantos por cento de comprar a sua peça fora, compensa você perder a garantia, ficar três meses sem o seu carro? Porque se eu, se o cliente tivesse trazido as peças, eu ia lavar minhas mãos, ia comprar mão de obra dele, duas vezes, e ele que teria que fornecer, no caso da Ford Ranger, fosse colocada a original e resolveu o problema. Pense, esses são o dia a dia de uma oficina, que às vezes você pensa que está pagando mais caro, mas o benefício é muito maior. Falei hoje de manhã na palestra matinal, falei muitas pessoas focam só no material, no erário, no contábil e nunca vê o imaterial, o abstrato, que vale muito mais que a sua tranquilidade, do que ficar três meses sem o carro, às vezes até pagando aluguel de carro. Não, eu ponho na justiça e vou receber depois. Isso, receba depois, vinte anos depois você recebe. Se receber. Gente, estamos falando de uma corporação multinacional. Faça de tudo para que você não tenha que ir para a justiça e coisas do tipo, beleza? Então, na parte técnica, não foi possível fazer, descobrimos por que estragou as bandeiras. Qual a sua opinião sobre isso? Fala nos comentários o que você acha sobre essa situação, sobre a garantia concedida, mas sem análise conclusiva do defeito. E hoje, às vinte horas de Brasília, vamos trocar mais ideias sobre isso na live que teremos aqui no canal BDA 4x4 e desde já, eu já te convido para participar, beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Fala sua opinião aí em Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui e abraço.